Aconteceu de novo. Mais um roubo de veículos no centro da cidade movimentou a polícia de Linhares, que ligou um sinal de alerta. O carro estava estacionado noite passada quando foi levado por desconhecidos. Moradores, diante do crescente número de furtos ou roubos, estão indignados, esperando respostas da polícia. Quem foi vítima relata como aconteceu e sob protestos. Quando nós chegamos, tinha um carro preto na frente de casa. Por isso nós botamos o nosso lá, do outro lado da rua. Ele ficou de olho, esperando o carro preto sair para poder botar o nosso aqui. De repente, ele olhou e falou assim, a vaga está liberada. É, mas eu acho que alguém saiu para dar uma voltinha com o seu carro. Ele chegou até a brincar. Brincou. Ele chegou a botar, dar uma procurada aqui em volta para ver se o carro estava por lá. Demoramos um pouquinho, né? Até a ficha cair. E quando? Cinco minutinhos. Ligou para a polícia. Mas até agora, nada. Eu fiz o curso e quando eu saí por volta das 22 horas, quando eu curvi a esquina, já verifiquei que o meu veículo já não estava mais aqui no local. Crimes que estão sendo combatidos com rigor nas investigações. É o que diz o delegado-chefe da 16ª Delegacia Regional da Cidade. Walter Emelino Barcelos afirmou que já tem o perfil traçado dos autores dos crimes registrados nos últimos meses. Bom, referente a veículo, nós temos a identificação de alguns autores que estão praticando devido aos modos operantes. E da prática de um dos furtos, né? O furto foi o roubo, os de arma, nós já identificamos o autor pelas filmagens e também pelos modos operantes. Nós já estamos fazendo os procedimentos cabíveis da pedido de prisão. As investigações já os identificamos e estamos fazendo o pedido de prisão. Estamos fazendo o trabalho em conjunto também com outro município que está sofrendo a mesma demanda, que é o furto de veículo. Pela característica dos veículos, pelo modos operantes, já identificamos os autores. Fazem parte da mesma família. Então, tanto esse município quanto nós já estamos pedindo a prisão deles. O delegado disse que, de acordo com os casos, quem tem Fiat Uno, principalmente, deve redobrar as atenções. Porque este é um dos veículos preferidos dos ladrões. Tivemos uma demanda grande de veículos Fiat Uno, que são veículos frágeis em questão de segurança, mas fáceis de ser abertos. Então, eles têm um público que atende, que é o público do interior, seja da Bahia, seja Minas, seja até o próprio interior do Espírito Santo, para levar esses veículos. Doutor Walter disse que, diante desse cenário de crimes, o mais importante é também a população aumentar a sua própria segurança, enquanto a polícia faz a sua parte, que é prender os envolvidos. Então, vamos lá.